Por que que dá gosto ser do Ribeiro? Quando você percebe que você ocupa um espaço, você faz parte de um lugar que está sendo redescoberto, que está sendo descoberto novamente, de se entender o que é qualidade de vida, o que é relação com a natureza, o que é respeito às tradições, o que é respeito à cultura tradicional e tudo o que envolve esse universo, a gente começa a perceber que a gente é especial de alguma forma. Temos muito para mostrar, temos muito para ensinar, temos muito que compartilhar. Por isso que dá gosto ser do Ribeiro. O povo daqui é muito hostaleiro, é um lugar bonito, calmo, tem muita natureza e um lugar riquíssimo também. E é muito bom morar aqui. A natureza daqui é muito bom. É rejuvenescedor, eu acho. O Ribeiro é fascinante, assim, você não tem um ar pulo desse jeito, você tem uma praia limpa desse jeito, você tem pessoas bacanas desse jeito, enfim, eu acho que um conjunto de coisas que me privilegia e eu tenho, não sou orgulho, mas dá gosto de ser do Ribeiro. Tem requisito de sobra para se investir aqui. Parece que eu me achei aqui. Tanto tempo vivi daqui que eu vim me descobrir. Tanto tempo vivi daqui que eu vim me descobrir. Vamos ser do Ribeiro! Aplausos